E o filme Godzilla vs Kong finalmente estreou! E mais do que nunca, agora a gente sabe quem foi que ganhou esse mega confronto entre dois super-series. Seria o macaco da Ilha da Caveira ou a poderosa força sobrenatural da Terra, o Godzilla? Fica aqui comigo nesse vídeo que você vai descobrir tudo sobre esse filme e entender quem de fato venceu essa luta. Fala, jovem herói! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o seu apresentador, Jonathan Maia, e eu estou muito animado de ter visto o filme Godzilla vs Kong, já que esse foi um filme épico e foi muito legal ter visto o confronto entre esses dois mega e gigantescos personagens importantes demais pra nossa cultura pop. Vale destacar que esse não foi a primeira vez que eles lutaram entre si, mas se você for ver a primeira luta entre o Kong vs o Godzilla, que foi feita há quase 70 anos atrás, é lógico que a gente fica muito animado pra ver esse confronto sendo feito, mais uma vez, agora na tela grande, com todos os efeitos especiais. E esse filme atendeu muitas minhas expectativas, principalmente na parte da batalha. Se você quiser entender o que eu achei de Godzilla vs Kong, clica nesse card que tá aparecendo aqui na nossa tela, que você vai ser redirecionado pro nosso vídeo, onde eu te contei tudinho sobre ele. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque foi uma análise muito legal feita por um fã. Mas sem enrolação, vamos começar aqui falando sobre quem ganha. Porque no filme Godzilla vs Kong existem dois rounds, o primeiro round e o segundo round. E olha, só pra eu falar pra você, no segundo round, um deles é levado a nocaute depois de uma luta incrível. Vamos começar então com o nosso primeiro round, em que os personagens vão lutar entre si. O Kong tá no meio do oceano, completamente acorrentado, quando o Godzilla vai aparecer. E o Godzilla aparece e não tá pra brincadeira, já que utilizando as suas escamas dorsais, ele consegue destruir vários aeroporto-aviões, como se eles fossem feitos de papel. E o Kong tá ali em cima de um, completamente acorrentado. E o Godzilla faz até mesmo com que o barco onde esteja o Kong vire de ponta-cabeça, e o Kong fique debaixo d'água, completamente ali se afundando, sem conseguir respirar, e esteja preso. É quando o nosso personagem, interpretado pelo ator Alexander Skaggard, vai conseguir libertar as correntes do Kong. E o Kong não vai se intimidar e vai lutar contra o Godzilla dentro d'água. Essa parte é muito legal, já que o Godzilla é muito poderoso na água. É um dos meios onde ele é muito poderoso e a gente vê todo o poder dele. Porque simplesmente o Godzilla vai entrar em cima de um porta-aviões para lutar contra o Kong. Eu fiquei imensamente surpreso com isso, como que o porta-aviões simplesmente não partiu em dois, tendo dois caras super pesados em cima deles. Mas isso não aconteceu. E aí o Kong fica de frente com o poderoso Rapture Escamoso, e vai dar um soco muito poderoso no rosto do Godzilla. E o Godzilla vai se recuperar muito rápido, e vai dar um soco ainda mais forte no Kong, que vai fazer com que o nosso macaco seja jogado pra longe. Depois disso, o Godzilla vai agora utilizar o seu golpe mais poderoso de todos, o Atomic Brief. E agora o Kong tem um sério problema, já que o Atomic Brief é um dos golpes mais poderosos de todos os tempos, do Godzilla, e agora ele vai ver toda a extensão daquele poder. Mas não importa, porque após serem lançados vários mísseis, os militares conseguem fazer com que o Godzilla deixe a cena, e se afastra e aguarde o melhor momento para atacar de novo. E com isso, o Kong consegue sobreviver. Mas no primeiro round, quem ganhou foi o Godzilla, porque se ele continuasse lutando contra o Kong, ele teria matado o nosso macaco. No segundo combate, na cidade de Tóquio, a gente vai ver mais da batalha entre os dois personagens. E eu gostei muito dessa parte, porque a gente vai ter o Kong utilizando o seu poderoso machado, uma arma quase que primordial, que ele descobriu que consegue absorver energia nuclear. E ele simplesmente vai utilizar essa arma super poderosa para lutar de igual para igual contra o Godzilla. E quando aquela arma está completamente carregada, ele vai lutar contra o Godzilla de igual para igual. Então no início, ele vai dar socos cada vez mais rápidos no nosso personagem. E ele não vai conseguir nem ter tempo para respirar, vai estar tomando soco atrás do soco. Até que o Godzilla vai fazer com que aquela discussão acabe, e começa a atacar no Kong uma poderosa rajada de Atomic Breath. Sim, o Godzilla apela e começa a usar o seu super poder primordial. E ele faz vários raios no meio da cidade de Tóquio, e devasta completamente a cidade. Enquanto isso, o Kong tenta se disfarçar ali, correr entre os prédios e tentar fugir daquela poderosa onda de energia que está sendo lançada da boca do nosso poderoso Godzilla. E isso simplesmente não vai dar muito certo, já que depois de muito tempo, o Godzilla vai perceber que não está dando ali certo utilizar o seu Atomic Breath, e vai passar para o confronto direto. De início, o Kong até vai conseguir ter uma melhora ali no confronto direto. Mas logo o Godzilla vai mostrar por que ele é chamado de Rei dos Monstros, já que ele emenda uma consequência de golpes imensamente forte no nosso macaco gigante. Com o direito a mordidas, golpes, socos, arranhões e por aí vai, o Kong fica completamente derrotado. Porque o Godzilla não foi para aquela luta para brincar, mas sim para machucar. E depois de ter uma luta tão forte e tão poderosa, com o Kong sendo completamente massacrado pelo Godzilla, o Godzilla coloca suas duas patas em cima do peito do Kong, e se proclama o vencedor. Nessa parte, eu achei até que o Godzilla teria matado o Kong, utilizando seu Atomic Breath, algo que ele utilizou contra outros personagens, como o Muto, abrindo a boca e colocando todo o seu raio dentro daquela poderosa monstruosidade. Mas não foi muito bem isso que aconteceu, já que o Godzilla poupou a vida do Kong. Eu achei isso até muito legal e eu gostei muito de ter visto essa cena. E depois disso, a gente vai ter os dois personagens tendo que lutar juntos para deter uma ameaça ainda mais poderosa. Um dos monstros mais poderosos do Monstro Verso. A única diferença é que esse foi criado por humanos. Eu tô falando do Mechagodzilla. E você pode entender o que é o Mechagodzilla clicando nesse vídeo que tá aparecendo aqui na nossa tela, porque nesse card eu te expliquei tudo sobre o Mechagodzilla, e porque ele é um dos personagens mais importantes de todos no filme Godzilla vs Kong e também pro decorrer do Monstro Verso. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde eu te contei um pouco sobre quem venceu de fato a luta entre o Godzilla vs Kong, mostrando dois rounds. E olha, nos dois rounds, pelo menos pra mim, quem ganhou foi o Godzilla. Porque não tem como, o Godzilla é um cara com uma força imensa, não tem como o Kong lutar contra ele e sair vitorioso. Mas pelo menos o Kong pode se gabar que ele saiu vivo, porque todos os outros monstros que lutam contra o poder do nosso Godzilla acabam sendo assassinados. É isso, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, clica por favor no like, você vai ajudar muito o nosso canal. A gente se vê na próxima. Um dupla H pra você e um escataplast. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.